Espere pacientemente na promessa do Senhor. A Bíblia diz que há uma promessa para chegar até a sua vida, meu irmão. O segredo é você não olhar para trás, muito menos para o lado, é continuar focado naquela palavra que Deus colocou no seu coração. Tenho a certeza que hoje você vai estar aqui completo na presença de Deus, realizado, porque Deus te atendeu e respondeu o teu clamor. Cria nisso em nome de Jesus, amém? Coloca a mão sobre o teu coração, diga para Ele, Pai, eu quero esperar pacientemente no Senhor. Diga para Ele, Pai, eu confio em Ti, na força do Seu poder. O Senhor é a minha luz, meu Pai, a minha proteção. Tu és a nossa torre forte, o nosso escudo protetor. Tu és a nossa fortaleza, a palavra sagrada diz sobre isso, meu Pai. Oh, meu irmão, então confia no Todo-Poderoso. Confie naquele que até aqui tem te ajudado, tem te sustentado. Hoje é o dia, meu irmão, que o Senhor preparou para você sair daqui realizado. Confie no Senhor de todo o teu coração, não te estribes do teu próprio entendimento. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no morto. O Senhor é a minha luz, é claro. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei. É a minha luz, é a minha luz, é a minha luz, é a minha luz, é a minha luz. De quem me recearei, a quem temerei. No dia mau meu Deus me guardará Em sua tenda me esconderá E sobre um rochedo me erguerá Por isso adorarei Sei, não me deixarás Tu me acolherás Mesmo que os meus pais me abandonem Sei que viverei Pra ver todo o bem do Senhor Em minha vida Ele diz Oh Senhor Nós esperamos em Ti, oh Pai No dia mau Meu Deus me guardará Em sua tenda Me esconderá E sobre um rochedo E sobre um rochedo me erguerá Perder todo o bem do Senhor Em minha vida O Senhor Porque chegou o grande dia Oh Aleluia 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 Sei, não me deixarás Tu me acolherás E sobre um rochedo Diga obrigado Jesus Por Tua presença Oh Glória Deus Pode aplaudir Aleluia Oh Glória Oh Glória Toma esse seu assento Por favor Em nome do Senhor Jesus Tchau 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 Tchau